Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje vocês vão acompanhar comigo um dia de gravação de Além da ilusão. Já tô pronta, prestes a sair de casa, pra mais um dia de gravação. Vambora! Ups, esqueci de apagar a boca. Mais um dia de gravação em Além da ilusão. Ui! Vamos lá! A primeira coisa que a gente faz, assim que chega aqui na emissora, é fazer o teste do Covid, pra saber que a gente tá negativo pra mais um dia de gravação. Então, cá estou eu no caminho. Olha, hoje é muito profissional. Teste negativo, hora de seguir pro estúdio. Hoje é um dia que eu tenho duas frentes. Então, eu gravo primeiro no estúdio, e depois vou pra cidade cenográfica. E assim a gente vive intensamente em um dia de gravação pra novela desse grande ilusão. Olha só! Gente, é a Jojo. É a Jojo que tá passando ali, ó. Bom dia. Que aguenta, gente? Ó, ali o estúdio de Cara e Coragem. Aqui tem o apoio de Pantanal. E aqui é o nosso famoso estúdio C, onde a gente grava Além da ilusão. Então, vamos nessa. E aí, olha o nosso corredorzinho, os camarins, nosso apoio. Olhando que o masculino que fica aqui. Bom dia! Bom dia! Olha quem tá aqui hoje. Isadora e Violeta. Será que tem alguém aqui? Tem ela! Maravilhosa! Essa é a Marcia Deia. Nossa, maravilhosa. Olha. Chegando para mais um dia. Vamos nessa. Bom dia! Como vocês estão? Bom dia! Olha, eu estou fazendo um daily vlog para aguardar. Porque eu sei que eu vou morrer de saudades quando acabar. Manda um beijo aqui. Ah, gente, é esse aqui, ó. É a nossa caracterização, onde essas maravilhosas mostram seus talentos com as mãos, né, Jace? É, ó. Todos os dias para nos embelezar. Olha só, que lindo. Olha o kit. Olha o tamanho do kit da pessoa. Desse tamanho. E carrega tudo isso, ó. Para poder produzir, gente. Tudo isso. O que é que a gente tira para você? Né? Né? Ah, não precisa. O que é que eu carrego todo dia? O que é que eu carrego todo dia? A gente vai fazer a make agora e eu vou mostrar para vocês. Make cabelo de Dorinha. Olha só. Ela carrega todo dia, gente. Tudo isso. Olha isso. Olha só. Meu Deus! É muita coisa, gente. Tudo isso para produzir, menina Dorinha. Hoje eu vou lembrar desses momentos. Eu vou ver esse vídeo e eu vou chorar em casa. Sozinha. E a gente com saudade de ver esses sorrisos todos juntos. Né? Ai, vai fazer muita falta. Ah, pode fazer. Prontíssima para gravar. Olha com quem eu divido o camarim. Olha, com essa musa maravilhosa. Minha mãe. Pronta. Vamos lá. Olha as cenas hoje. Olha o nosso trajeto. Dá um oi para o meu daily vlog. Só para ter. A gente se lembrar desse momento, dessa novela. Está chegando ao fim dessa novela, além da missão. É. Maravilhosa, que vai ficar no coração de tantas pessoas no meu também. No nosso. Se for ele rever, não vale a pena ver de novo, porque a novela é sucesso. Só vai ficar no vale a pena ver. Vai, com certeza. É isso. É isso. Eu vou mostrar o nosso roteiro. Olha quem está aqui. Olha ela de novo. Ela é estrela do meu dia. Elas duas, né, Dalvinha? Olha só. Olha que amor, gente. Gente, a gente controla tudo por aqui. A produção, as cenas do dia, ó. Já gravamos tudo isso. E vai até aqui. O item 21. Essas são as pessoas que gravam hoje aqui. E a gente está gravando a tecelagem. Vou mostrar para vocês. Fala, Zayf. Dá um alô. Ó, nosso caminho. Ali fica o switcher, onde o diretor fica. Vamos lá ver. Onde o diretor controla tudo. Ó. É aqui dentro, onde tem o controle de tudo. Tudo. Do áudio. Do áudio é lá. E o vídeo aqui. Olha que maneiro. É direção. Isso aqui é de milhões. Ó, ó. A magia dos estúdios Globo. E aqui é o nosso estúdio. Vou entrar para mostrar. Silêncio gravando. Olha a equipe. Dá um tchauzinho. Dá um alô. Olha só. Oi. Todo dia a gente se encontra. A gente se olha abençoado aqui, ó. Nosso dia de gravação. Todo mundo muito espiritualizado. E esse é o nosso estúdio. Aqui os cenários ficam prontinhos para a gente gravar. Olha só. Aqui está sendo montada a casa de alguém. Aqui é onde a gente vai gravar hoje. E a galera está ali ensaiando uma outra cena. O estúdio é imenso, gente. Olha isso. Olha a magia. Eu amo. E essa é a cela da minha personagem. Da Isadora. Olha que amor. Olha isso. Os detalhes. Coisa mais linda. Olha. Eu vou morrer de saudades. Olha quantos detalhes. Olha isso. Que lindo. Ai, olha. Essa é a tecelagem tropical. Um dos nossos cenários. Olha aqui a quarta parede. Não existe onde as câmeras ficam posicionadas. Os tecidos da minha menina. Quantas cenas aqui, não? Olha. Os detalhes. O sofá. Muitas histórias. E a mesa da Isadora. Olha que lindo, gente. Coisa mais linda. Esses detalhes. Olha só que coisa mais linda. Essa máquina. E os croquis dela, gente. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Gente, nossa direção de arte. É tudo. Moa, Didi. Eles são um espetáculo. Capricham tudo que eles fazem. Os cenários são muito ricos de detalhes. E aí, saindo aqui da Isadora, a gente entra no corredor da tecelagem. Olha o tamanho desse cenário. Aqui é a sala de mamãe. Sala da Violet. Ó, é aqui que a voz fica. Olha que lindo. Muitas cenas. Essa corta a parede. Às vezes tá. Às vezes não tá. Porque a gente faz cena por aqui também. Tudo naquela magia da dramaturgia. Olha só quem tá aqui. A minha menina. Coisa mais linda. Cadê o foco? Agora sim. Olha que incrível. Lembram da chegada da Isadora aqui? Na novela? Por esse corredor? É aqui que estamos. Tudo de bom, né? Agora eu vou mostrar pra vocês. Sem atrapalhar. Esse elenço que tá gravando. Olha a nossa figuração de milhões. Nosso elenco de apoio. Dá um tchauzinho. A gente faz cenas aqui também, ó. Aqui é onde a dona Yara fica. Vou mostrar, vou mostrar. Olha os detalhes da mesa dela. Olha aqui. Olha aqui. Ai, gente. Demais. Galera marcando a cena ali. E aqui todo mundo faz mimica pra falar, né? E aqui é o corredor. Vou mostrar. Olha aqui a entrada da tecelagem. A entrada da tecelagem tropical. Diretoria. O segundo andar. Essa sala às vezes tá construída e às vezes não, viu? Tudo no truque. Olha lá. Ali já tem coisas dos bastidores. Aí a gente vai sendo entrando aqui. Aí tem, ó. Uma luz, um embatedor. Tudo aqui. E aí segue o corredor. Olha só. Gente. Eles tão ensaiando uma cena aqui, ó. Ai. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eles tão aqui ensaiando. Tudo de bom, né? Olha, tem mais figuração aqui. Dá um tchauzinho. Ó. Estão ensaiando na sala do Joaquim. E aqui o corredor também. Aqui. Às vezes a gente faz cena aqui. Que agora... Tá contando uma grande mentira. Por conta do cenário que tá construído, que é a sala do Eugênio. E aí a gente faz cena nesse corredor aqui também. Mas eu vou mostrar a sala do chefe. Gente, a sala do chefe é essa. Olha. Gente, várias cenas de euleto aqui, hein? Esse sofá tem muitas histórias. Os sofás dessa tecelagem contam muita coisa. Que salão, hein? Ó. Literalmente que salão. Aqui é onde o Eugênio fica. O cenário da tecelagem é um dos maiores que tem. O cassino também é gigantesco. E aí eu resolvi mostrar pra vocês como funcionam os bastidores. Né, Zyfe? Dá um alô. Tô guardando esse momento porque a novela vai acabar. Eu vou sentir muitas saudades. Zyfe é o cara do bolo do pote. Olha só que tá montando um outro cenário. E aqui, olha. Olha como são os fundos. Ó, tudo uma ilusão. A gente faz a novela certa. Olha a estrutura aqui demais. Né? Dá um olhezinho. Ah, é a cozinha do Davi. Isso aqui. Vai montar o cenário do Davi, eu acho. E aí a galera tá posicionando aqui. Pra fazer a cena. Eu já gravei a minha. E agora eu tô esperando pra ir lá pro outro lado. Milhões de cenas. Esse aqui é o meu xará. Né, xará? Dá um oizinho. Tô gravando pra guardar de lembrança. Olha ele, né, xará? Xará. Esse é o meu xará. Manoel. Olha só o diretor ali ensaiando. Pessoal do som. Brandinha, dá um alô pro meu daily vlog. É ela. É, eu tirei dos estúdios Globo pra vida e pro yoga. Dá um oi também. Aniversariante do dia. Aniversariante do dia. Nossas câmeras. Nossa equipe toda preciosa. Maravilhosa. Olha só. Eles estão ensaiando uma cena aqui. Vamos ver se a gente consegue ver. Meu Deus. Meu Deus. Ai, segredos. Não pode mostrar essa cena. Ai, segredos. Olha que incrível. Vou mostrar aqui. Três nossas canchas. E é isso. Essa é a magia de dentro dos estúdios Globo. Agora a gente vai lá pra cidade cenográfica. Porque hoje, como eu falei, eu diria que eu tenho duas frentes. Então eu gravo em dois lugares diferentes. Um beijo, bom trabalho. Olha o nosso... Acabei de chegar na nossa cidade cenográfica. Olha o nosso carrinho de Além da Ilusão. Paramos aqui no PA13. E chegamos para gravar a externa. Mas não sei se vai acontecer, porque está chovendo hoje. Olha só como é que está o tempo. E aqui é o nosso PA. Que é a estrutura que várias novelas têm para a cidade cenográfica externa. Vamos ver se a gente vai conseguir gravar. Olha só, galera, como está hoje aqui. Dá um tchauzinho. Nossa figuração de luxo mesmo. Olha só. Gente, eles estão belíssimos hoje. Hoje é carnaval aqui em uma das frentes. Que lindos. Dá um tchauzinho aqui, ó. Hum, maravilhosos. É carnaval na nossa novela. E eles estão um luxo só. Olha eles aqui. Olha eles, que lindos. Todos protegidos da chuva, porque realmente, não sei se vai dar para gravar. Mas essa é a nossa estrutura aqui. Mãezinha, dá um alô. Oi, meu amor. Maravilhosa. Olha. Tudo bem, gente? Vou mostrar aqui o nosso PA. Essa é a nossa estrutura. Como eu falei, duas frentes hoje. Estúdio e cidade cenográfica. Cá chegamos. Olha só como é o nosso camarim. Tete. Maravilhosa. Lili. Haddad e Verônica. Olha, aqui a gente faz o nosso cabelo e a nossa maquiagem. E milhões de bolsas. A gente assiste a novela quando está passando ali. Enquanto a gente está retocando, fazendo alguma coisa. E eu vou mostrar as outras coisas. Volto já, tá? Aqui está o Dani, nosso produtor. Dá um alô aí, Dani. Vem, galera. Olha, estou mostrando aqui como que funciona. Para ter, para lembrar. Aqui é a sala de produção. Aqui é o apoio da caracterização. Olha quem está aqui. Maxwell. Estou fazendo um daily vlog para lembrar. Ai, olha o truque, o truque, o truque. Olha ela ali no cantinho também, Marilza. Estou fazendo um daily vlog para lembrar desse momento especial, já que a novela está acabando. Ah, vocês que são maravilhosos comigo. Vou deixar vocês almoçarem. Beijo, meus amores. Até já. E aí, aqui, mais um corredor imenso. Salinha de leitura. Aqui, ó. Carnaval, figurino e os personagens que não estão aqui, mas aqui que ele se troca. O camarim masculino, que é o Star. Com licença, dei um alô aqui. Oi. Olha só, maravilhosos. Nossa equipe de figurinos de milhões. Estou fazendo um daily vlog para lembrar desse momento que a novela vai acabar. E aí, eu estou registrando todos maravilhosos. Vou deixar eles aqui comerem. Mostrar aqui, ó, quem está aqui na cisterna. Quem? Quem está aqui? Meu Deus. Tem alguém dormindo aqui, gente. Sabe, Deus, quem é? Quem é? É a Xanda. É a Xanda. É a Xanda. Descobri. Vou deixar ela descansando. E aqui, o camarim feminino que está um espetáculo. Olha quem está aqui, gente. Olha esse espetáculo aqui, ó. Olha ela. Brasil, maravilhosa. Ela é um show à parte. Olha. Olha a nossa bruxinha favorita. Dá aquela risada que você dá. Ah, meu Deus. Olha a nossa pin-up. Ai, amo. Maravilhosa. E, ó, almoçando. É assim que a gente fica, né? A pessoa come, né? Que não está pronta ainda faz o quê? A gente é saudável. É, exato. A gente aproveita cada tempinho que a gente tem para dar uma descansada. A outra está dormindo ali no outro lado. Você está comendo. E aqui ficam todos os nossos utensílios de personagem, gente. Olha que tudo. Eu estou fazendo aqui, eu vou chorar toda vez que eu lembrar desse momento que a gente está vivendo hoje. Olha quem está aqui no camarim, que chegou. Quem vocês amam, amizade de milhões. Eu vou morrer de saudades, meu Deus. Olha ela que perfeita, de Arminda. Vocês amam? Meu amosão. Vai gravar. Beijo, sua linda. Chegamos para gravar aqui na nossa cidade cenográfica, onde a gente já começou as despedidas no casarão. E hoje a gente está gravando aqui na nossa estação. É um momento especial esse cenário, gente. Essa cidade cenográfica é toda muito linda. Olha o que ela faz no cabelo dela para ele não cair. Mostra o carrinho como é. Olha, olha. Eu vou mostrar a nossa cidade cenográfica. Calma, calma. Que é a tecelagem. Olha a tecelagem tropical de noite. Porque a gente está gravando noturna. Obviamente. A gente não consegue ver tudo. O bar do Lorenzo. Aqui a mercearia da dona Fátima. Ali a casa do Davi no final da rua. A escola. Aqui é a casa da Letícia. E a igreja. Ah, Letícia. Verdade. Olha que linda. E agora a gente está indo. Aqui é a Vila Operária. E aqui é Campos. Olha como é um do lado do outro. Aqui é a sabeteria. Fizemos muitas cenas ali. Aqui é a casa do Eugênio. Olha, Joaquim. Vamos jogar uma pedra, né? Aqui é a estação de Campos. Mostra a minha casa lá. Cadê a sua casa? Olha a LBA. LBA. Aqui é a delegacia. Aqui é o de Voyage em Cana. Taberna de Campos. Aqui. Ali era a mercearia. Mercearia? É. É. E aqui... Ah, o hotel central. Não, essa é a minha casa. Vai passar. Aonde? A roxa. Aqui, ó. Essa? A outra. Verdade. E a casa da Arminda. Essa casa aqui era da Lola, de Eramos 6. Está aí. Está aí. Segue aí. Olha a casa da Arminda. Que bonito. E a pipoca. Ai, gente. Olha o cassino. Olha o cassino. Que lindo. Ai, fica mais bonito ainda à noite. Olha a nossa figuração. Que luxo. Oi. Olha Campos, as lojas. Olha onde a Isadora vem tentar vender tecido. Ah, ali é o clube municipal. Cinema. Ai, aqui é muito lindo. Meu Deus, cinema. Olha o cinema. Olha o cinema, que lindo. E aqui. E aqui é o nosso fundo infinito. Para poder colocar no chroma key. E olha a nossa cidade. Que linda. Ai, gente. É muito lindo, sério. Essa magia é muito especial. Vamos ver quem está aqui dentro. Vamos ver se a gente não atrapalha a gravação. Nossa diretora. Dá um olho para o meu daily vlog, que eu vou chorar muito quando eu vejo. Porque eu já estou me despedindo e estou gravando tudo. A gente vai sentir saudade também. Eu te amo. Também te amo. Amo vocês. Ai, eu amo uma equipe. Oh. Mas o legal é isso? Não chora. A gente ficou impressionada com a cena de hoje. Não faz isso, né? Só faz isso aí, né? Os olhos. Não é verdade. Não é que ele geral, e em todos os dias. Para de falar. E aí eu posso... Descudir o que você sabe, né? Para. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto